Ainda me lembro dos irmão e a bição que nós tinha Madruga papo de visão, dois L e latinha Essa erva até que dá um grau, mas o que vende é farinha E essas novinha querem o tal, mas se eu tô de CD São todas minhas e põem em linha Chama meu fiel pra bate, lembra quando nós não tinha Agora é cheque mate, se não me vê nas festas É que o catete é o piripaque, junto aos poucos que me resta Brindando a liberdade, então Junta o bonde, atravessa o Brasil pra curtir um lebay Bebê ainda tava vivo, mano, quanto tempo faz Diga quantos danos mais, quantos manos mais Funerais eram meus iguais, que descanso em paz Eu sigo fazendo as minhas rimas, mantendo o meu respeito nas esquinas Minhas doses de adrenalina é que eu não posso sair de cima Não, não, ainda tenho muita história pra contar Lugares pra conhecer e eu volto pra te buscar Me espera antes do dia amanhecer Que eu venho pra te encontrar e vai ser só eu e você E o que o mundo tiver pra oferecer E eu vou com a confiança escassa, já nem param na praça Os olhares me perseguem frios como uma ameaça Mas pode vir que hoje eu tô em Brás E aproveito e chamo os porco que invadiram a minha casa Porque é foda que eu tenho na mente Sei que são poucos amigos que entendem Mas os porco fodidos se rendem Quando descobrem que eu tenho no pente Tá no bacilo então sai da minha frente Fica tranquilo que eu tô consciente Na boca do Santa Mara, bala, come de repente Passa nada, um vinho branco Bad trip já foi bem maior Hoje eu vejo a minha firma no outdoor Trabalho pra minha filha ter o melhor Porque 4 linha minha tá valendo mais que 100 gramas de pó E eu vendo sem pena, sem dó Meu esquema é o melhor Feds on the front door Oh Lord no more Dois coelho numa cajadada só não Dois cajadada num coelho só que é pra ficar melhor Eu sigo fazendo as minhas rimas Mantendo meu respeito nas esquinas Minhas doses de adrenalina é que eu não posso sair de cima Não, não Ainda tenho muita história pra contar Lugares pra conhecer e eu volto pra te buscar Me espera antes do dia amanhecer Que eu venho pra te encontrar e vai ser só eu e você E o que o mundo tiver pro verecer Onde corre muito dinheiro Não tem sinceridade Porque é o dinheiro que fala mais alto E a cultura Deixa de ser conservada justamente por isso É o comércio, eles estão comercializando Eles não estão preocupando em dar continuidade Aquilo que é nosso Aquilo que os nossos antecipados deixou E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti